Cidadão mineiro, a segurança pública pede a sua ajuda. Nós, que dedicamos nossa vida a proteger a sua vida, precisamos do seu apoio. Estamos esquecidos pelo governo há sete anos. Governo de Minas, não brinque com a segurança de todos. Cidadão, apoie a nossa causa. Seguimos firmes, trabalhando e lutando para proteger sua casa, sua vida e a de quem você ama. No dia 9 de setembro, iremos às ruas. Cidadão de Bem, contamos com o seu apoio.